Ó, petinha, um chazinho pra tranquilizar, né? Que um chazinho... E é de Eva Cidera ali que o seu Robert traz. Eu acho que todo dia a esposa do seu Robert e a família lá da casa dele vem um chazinho, vem um cafezinho gostoso. Às vezes quando eu vou ali na sala do seu Robert e pego um chazinho, né? E aí, gente, eu tava falando ontem, inclusive, no meu Instagram, eu postei... Eu sempre tomo chá à noite pra poder dormir, pra relaxar. E eu gosto muito de tomar chá, porque relaxa. E aí uma coisa também que relaxa muito na nossa vida, e eu particularmente mostro muito isso pra vocês no meu convívio diário, é a gente ter carinho, cuidado com as plantas, com as flores, usar tipos de flores e plantas na decoração, ter na nossa casa as plantas pra quando chegar assim a noitinha, Alcênia... Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha, dá aquela molhadinha no início de dia, pra você já começar bem o dia, né? É gostoso. É gostoso demais. Relaxa. Que nem chá. Que nem chá, gente. É o carinho. É o carinho, é o amor. E trazendo aqui pro nosso programa hoje, atendendo ao pedido também das telespectadoras, que venham falar todo dia dos meus arranjos da Floricultura Lí, porque eu me acho mesmo, gente. E tem que você achar mesmo. Tem que me achar mesmo. Deixe ela, porque Floricultura Lí é Floricultura Lí. A Alcênia é maravilhosa. Quando a gente fala de Floricultura Lí é Floricultura Lí, eu falo com a boca cheia, que é assim, Floricultura Lí, meus arranjos diários. E aí a gente recebe o carinho das telespectadoras que amam plantas. E a gente viu esse reflexo muito depois da pandemia, né, Alcênia? Sim, sim. Como a gente falou naquele dia, ao longo da pandemia, eu mudei a Floricultura pra ser mais a planta. Eu pedi pouca flor em corte. Sim. E mais plantinhas assim, vasos. Porque todo mundo resolveu cuidar do seu jardim, das suas plantas, fazer horta. Tô falando em chá? Muita gente cultivou horta com ervas. Sim, as ervas. Eu mesma fico em casa, plantei várias. Tem algumas que já não tá mais. Mas eu ainda hoje tenho o capim santo. Eu sempre tive coisa pra chá. Eu adoro chá. Erva cidreira. Alfa-vaca, hortelã. O próprio boldo. O boldo eu adoro. Eu tomo chá de boldo quase todo dia. Boldo? Porque eu tenho um boldo da folha miúda. Não sei se tu conhece. Ele não amarga tanto. É uma delícia e faz muito bem pra saúde. Então eu tomo chá também todo dia, amiga. Eu também. Adoro. Chá é muito bom. Quem me conhece sabe que eu gosto de muito chá. Lá lá fora, eu tenho pé de avacideira. A menina faz chá pra mim. Quando eu tô assim, meia louca, atacada. Sabe a cházinho? Eu tava tomando aqui um chá de avacideira agora. Porque a gente fica atacada. Olha, Alcênia, todo dia a gente enfrenta problemas. Todos nós. Ninguém escapa. Ninguém escapa. A gente tá vivo. A gente enfrenta problemas. E aí tem horas mesmo que a gente não aguenta, gente. Sabe? Assim, a gente enlouquece. A gente fica enlouquecida. Aí o que que acontece? A gente vai, toma um chazinho ali e dá uma acalmada. Eu tava meia, meia, é, é... É, Carlinha, tu sabia que o verde acalma. O verde acalma. O verde acalma. Por isso que quando você chega em um ambiente com... Ó, também tu já viu bem que esse verde. Você já se sente bem. Eu não sei o que é. O energia, não sei se é porque é bonito. Mas a gente se sente acolhido. A calma. É impressionante. Eu já disse, inclusive, pra Alcênia, a gente vai fazer uma reforma aqui no nosso cenário, né? Vamos aqui dar algumas mudanças pontuais e que a gente pode fazer isso na nossa casa também. Porque muitas vezes, Alcênia, o que que acontece? A gente tá chegando no final do ano, né? E a gente já tá recebendo um ano novo. Então, é algo que a gente pode fazer. Uma mudança. Colocou ali algumas plantas. Coloca um verde ali numa parede da tua casa, da tua sala, do teu quintal. Faz alguma coisa diferente, porque fica tão bonito e, além de tudo, traz essa paz, esse aconchego. Eu já falei pra Alcênia, Alcênia, eu quero aquela parede ali cheia de plantas. Tava agora pedindo a medida pra gente fazer o painel. A medida pra gente fazer o painel. Pra você mostrar pro cliente como é simples. Como é simples. Você precisa ter um ambiente enorme, um jardim grande. Uma parede de uma vara na região. Uma parede, né? Ali a gente tem uma impressão de que ali é como se fosse uma janela, né? Então, ali no nosso cenário, a gente mostra, a gente tem ali as plantas, inclusive, né? Cheio de buguevilha. A gente tem aquele painel. Ali foi um painel que a gente mandou fazer. Muito bonito, cheio de buguevilha, florido. Cheio de buguevilha, ó, florido. Só que a gente vai transformar isso no natural, né, Alcênia? Exatamente, vamos trazer o painel natural. O painel natural, que é uma forte tendência. Que eu já vendo da loja os painéis de um por um. Sim. Entendeu? Aí, gente, você bota as plantinhas pendentes, o pessoal leva e bota na sua parede, na sua varanda, na entrada de casa, no muro, entendeu? Então, é um painel pequenininho. Ali a gente vai fazer de acordo com a medida do teu painel. Vai ficar muito lindo. Vai ficar lindo. As plantas, elas são excelentes pra estantes altas, pra vasos suspensos, ou pros próprios jardins verticals, que a gente tá falando, né? Muito agora, muito, exatamente pra pequenos espaços. Ou então, você ter um muro que tá feio. Tá, ai. Você não precisa fazer nada. Bota um painelzão de planta. Fica lindo. Bota uma trepadeira ali, acabou. Acabou. Resolveu o problema. E a trepadeira, ela não tem problema na raiz, de ser invasora. Não tem problema nenhum. No lugar de árvores grandes, que dá problema com a raiz, faz o caramanchão. Bota uma trepadeira, aí tu cria uma sombra, tu cria um ambiente completamente diferente. É melhor do que colocar, às vezes, uma árvore na calçada, que vai dar problema de raiz. De raiz. Você tem que saber da árvore que vai plantar. Porque, às vezes, a raiz, ela levanta a calçada, ela anda muito, chega até a tua casa, prejudica o teu piso em casa. Tem histórias de se terremes com raízes, que andam demais, né? Mas aí, pra evitar isso, em pequenos espaços, coloca o caramanchão. Sim. Faz uma estrutura, dizia, de madeira. Bota outra... O próprio buguevilha. Fica lindo. Você bota o buguevilha ali, bota uma... Lá na aula floricultura ali, do jovem, tem a tumbeja. Ah, mas é linda. Gente, aquela planta, ela é incrível. Ela é rápida. Ela é rápida, né? Ela cresce rápida, ela faz uma sombra maravilhosa. Bota a flor linda. Ela tem branca e tem azuzinha lilás. Azuzinha, né? Ou mais é linda. A minha lilás. Ela é linda demais. Demais. Os cachos, no período da chuva, fica lindo. Inclusive, aqui você trouxe algumas plantas... Eu trouxe umas plantas pendentes. Pendentes, né? O assunto hoje era plantas pendentes. Plantas pendentes, gente. Que eu amo plantas pendentes. Ah, eu amo. Eu gosto muito. Aqui, eu vou começar... Eu trouxe duas de sol e três que pode ser sombra, meia sombra. E também a jiboia, ela pode ser adequada tanto ao sol quanto à sombra. A sombra. Ela é de boa. A jiboia é o nome dela, já diz. É jiboia. É. Não é jiboia. Essa aqui é a minha preferida. Ai, que planta linda. Eu amo essa planta. É uma renda portuguesa. É da família da Samambaia. Super delicada. Ela é linda. Não, ela é linda. Olha. Olha que delicadeza. Ela é uma renda mesmo. É uma renda. Ela é uma renda, gente. Essa cesta, quando ela fica grande, ela fica um espetáculo. Fica linda. Ela tem umas raízes assim que fica assim pra fora, que contrasta com o verde. Ela é muito especial. É uma planta que faz parte da minha história. Porque a minha madre é louca por ela. Então, na casa dela, ela tinha muitas cestas. Desde criança que eu convivo com essa planta. Desde criança. Me remete à infância. Me remete à casa da minha madre. Muito, muito, muito. Essa daqui é especial mesmo. E é isso. E é isso, inclusive, o que nós precisamos. Eu estava ainda há pouco fazendo uma entrevista aqui com uma psicóloga, Alcênia, e a gente estava falando sobre as relações. Sobre como está o nosso comportamento. Como as famílias hoje se comportam em relação, inclusive, às crianças, aos jovens. Os valores que nós temos, que infelizmente a gente está vendo se perdendo com o tempo. E que nós precisamos cultivar isso. Vocês sabiam que as próprias plantas em si, elas trazem pra gente essa energia, pra nossa casa. Um simples cultivo de planta que você chama a sua família. Chama a sua família pra cuidar. Pra cuidar. Amiga, eu acho a coisa mais linda. Lá na floricultura tem muitos exemplos, assim, de pais, mãe ou pais que chegam com a criança pra comprar flor. Ah, é lindo demais. Isso é o futuro, Carla. É o futuro. Eu digo sempre, gente, criança é o cliente que você tem que tratar muito bem pra ele criar um hábito. Gostar de ir na floricultura. Gostar de dar uma flor. Gostar de planta. Porque hoje, nesse mundo muito tecnológico, é difícil você tirar uma criança de dentro de casa. É difícil. É difícil você levar uma criança pra passear. É difícil. Eu tenho uma sobrinha que é complicado você tirar. Ela prefere tá lá no celular dela. Ela tem um que tal. Mas se bem que lá em casa é cheio de suín, né? De manhã ela gosta de dar fruta pra eles, é óbvio. Ah, mas tem suínio. De manhã botar banana pra suínio. E ela entrega já na boca deles. Tá vendo? É isso. A gente precisa ter esse contato com a natureza. E aí você pega, chama a sua criança, vamos fazer uma trilha, né? Vamos passear no campo, vamos passar um dia de natureza. Cria um dia no mês. Verdade. Cria, faz uma horta, pra criança ver a plantinha se desenvolver. Mostra a criança. Um pé de tomate. Um pé de morango. Um pé de tomate, um pé de morango, um pé de tomate. Pra criança ver ele crescer. Crescer. Botar frutos. O jabuticaba hoje dá. Ah, é demais. Jabuticaba é rápido, né? É rápido, entendeu? Então, você tem que levar a sua criança a conhecer isso. Olha, teve uma telespectadora que mandou uma mensagem aqui pro nosso revista Meio Norte, querendo dicas, né? Mandou um vídeo. Mandou um vídeo? E eu já. Ah, ela arrasou. A Elza mandou um vídeo pra gente. Bora ver? Vamos ver. É assim, ó. As plantas, ó. As minhas plantas e eu cultivo elas assim. Umas aqui na sombra. Ó, a espada de São Jorge. É a onda do mar. Essas plantinhas assim, ó. Cultivo elas, mas é assim. Eu tô tendo muito cuidado porque esse tempo quente tá maltratando muito, muito, muito a minha plantinha, ó. Olha. Eu amo plantas. A minha samambaia tem que mudar logo também. Elas tão sendo muito maltratadas por conta da cintura. No pedinho de lírio. Ó, minhas plantinhas. Aí eu vou cuidando delas. Vou sempre mudando. Aí aqui tudo é pra fazer as mudanças dela. Aqui as plantasinhas de sombra. O que você tá vendo? Ó, essa daí é a nossa telespectadora Suelen. Obrigada por mandar esse vídeo pra gente. Ela tá mostrando algumas plantas que ela tem, que ela cultiva em casa, de sombra e do sol, né? Legal, Suelen. Muito. Ela tem muitas espécies aí, mas pelo visto eu tô vendo que ela tá bem preocupada com o nosso clima como está. Né, Alcine? Que aí eu vou aproveitar, inclusive, pra te perguntar sobre essa situação de molhar as plantas. Qual é o horário correto de se molhar as plantas? E além de tudo, tem a história também de você molhar demais, que também é prejudicial, né, Alcine? E, Terezina, muita gente mata planta de ambiente interno com muita água. Que você tem que ter cuidado. Por exemplo, essa renda portuguesa. Ela é uma planta de sombra. Ela não gosta de sol, não tolera sol. Só claridade. E ela precisa estar levemente úmida. Ela não é pra estar encharcada, ela é pra estar úmida. Porque ela gosta de um ambiente úmido, meio estufa, né? Aquela coisa meio de tropical, de floresta. Ela gosta desse ambiente úmido, né? Então, se você encharcar essa planta, começar a colocar água demais, achar que ela precisa de água demais, ela vai morrer rapidinho. Rapidinho, né? Rapidinho. Então, o horário, nesse período, principalmente, o melhor horário de regar as plantas é à noite, gente. Eu gosto muito de regar. Eu tô regando à noite lá em casa. Porque você tem ao longo da noite, ele fica molhado. É. Eu tô fazendo à noite também. Se você botar água pela manhã, rapidinho ela evapora. Evapora. E não adianta, ela rápido, ela vai evaporar e pronto, a planta fica o dia todo sem água. Então, à noite, eu percebi lá em casa mesmo. Eu lá em casa, eu tô percebendo. Você molhando à noite, é outra coisa. É outra coisa. A planta muda completamente. Então, eu aconselho molhar as plantas à noite, tipo, seis, seis e meia, sete horas da noite. Eu chego tarde em casa, eu molho. Eu molho na hora que eu chego. Olha, você acredita, Alcênica, que se eu chegar em casa dez horas da noite, eu fico tão preocupada com as minhas plantas. Aí o Arthur disse assim, tu tá onde eu tô lá? Eu tô molhando. Molhando as minhas plantinhas. Isso aí você te falta. Ah, não. Eu sinto falta. Tem outra telespectadora, agora sim, a gente vai ouvir a Elza, que também enviou um vídeo pra gente. E a que? Antônio, e a senhora bota o que nelas? Não, eu boto os adubos e boto o produto MPK. Pra as folhas ficarem bonitas. Cuida bem direitinho, né? É. E toda hora eu tô mexendo com elas, de vez em quando. Conversando. Conversando, vendo se eu não deixo secar demais, sempre molhadinha, porque o tempo tá muito quente. Realmente, verdade. Pra ficar sempre bonitinha, folha bonita. Porque quando a gente não cuida, fica a folha seca, a flor murcha. Aliás, suculentinha, né? É. É uma espada de São Jorge, tipo uma suculenta. Aí a senhora às vezes coloca, mas é o estrume mesmo, né? O estrume, o adubo dela agora, dessa da suculentinha, tá sendo palha de carnaúba com areia. Mas o meu adubo mesmo aqui é carvão pisado com palha de carnaúba e adubo de gado. Ah, meu Deus. Pois pronto. Que é um adubo que não há terra, que não fica seco, que logo segue, como é de palmeira. Eu faço essa misturagem toda, só num estumo só. Aí ele fica bem... Olha aí, aí foi a dona Antônia que mandou. Aí agora a gente vai ver a Elza. Muita gente amando plantas, viu, Alcênia? Que a gente fica muito feliz. Agora, que planta é essa aqui, Alcênia? Essa daqui eu ia trazer uma florida da minha casa, mas esqueci, gente. Ah, que linda. Mostra amanhã. Isso é uma orquídea vanda. Ela fica desse jeito na árvore e bota a flor várias vezes ao ano. Que perfeita, Alcênia. E se tu ver a flor dela, procura, não sei se tu pode achar pra mostrar. Orquídea vanda é um espetáculo. É uma planta fácil, orquídea, todo mundo se engana com... Acha que é difícil cuidar de uma orquídea, é complicado, mas... É botar na árvore desse jeito e molhar todo dia. Que linda. Todo dia temos adubo que a gente usa pra orquídea. Mas ela fica com essa raiz exposta. Que linda. Tu tá vendo que ela tá brotando aqui um fio, ó? Sim, eu tô vendo. Ela tá nascendo. Que perfeito. E ela bota a flor linda, 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 a flor da vanda. Amém. Eu vou mandar o vídeo da minha que tá florida. Ai, por favor, me manda. Eu tenho várias lá em casa, elas florescem direto. É muito bonito. Que linda. Agora, bora ver o vídeo da Elza, né? Pessoal, boa tarde. Me chamo Elza, moro aqui na Fazenda Bacuri, município de José de Freitas. Tô passando aqui pra mostrar minhas plantas, meu passatempo. Eu adoro cuidar de planta, tá? Isso aqui chama jiboia. Ela não pode pegar sol, porque se botar sol, ela queima as folhas, tá? E isso eu tenho que regar todo dia. Tá trocando substrato. Pra ela poder ficar bonita, tá? E aí eu tenho várias plantas. Vou passar muitas plantas, tá? Tá? Isso aqui tudo é pronto de meia sombra. Aqui, olha. Outra, minha outra samambaia aqui. Essa aqui, essa aqui é seu nome. Essa aqui é a rabo de peixe. Olha aqui como é que ela tem um rabinho de peixe mesmo. Tá vendo? Isso que ela chama rabo de peixe. Toda essa samambaia não pode pegar sol, porque ela queima. Fica a folha toda amarela. E aí, essa aqui, ela tá um pouco palidazinha, porque ela tá pegando um pouco de sombra a mais. Tem o outro da mesma, ali que tá embaixo, que ela tá mais escura, porque ela tá pegando mais sombra. E a gente vai chegar nela aqui. Olha aqui. Olha aí. Essa aqui. Bom, olha, a gente viu que a Elza gosta de muita samambaia. Samambaia é uma paixão. A samambaia tem uma infinidade de espécies. É incrível. O mundo da samambaia, você tem infinitos modelos, variedade, tamanhos, tem umas micro, tem umas máximas. Tem umas coisas incríveis de samambaia. Aí, voltando agora pra nossas plantinhas, essa planta é totalmente de sombra. Aqui é um filodendro, né, cascata também. Lindo. Ele é muito lindo, ele é sombra, meia sombra. Essa aqui é a nossa queridíssima, maravilhosa, que todo mundo ama. Tem em casa, que não dá trabalho de nada. Dá não, de boia. Ela pode estar na sombra, acostumar a se adaptar no sol. Você pode plantar no chão, que ela vai embora. Você pode botar em muro. No vaso com água. Todo jeito ela se dá bem. Ela se dá bem. E esse aqui é o aspargo alfinete. É lindo. Esse aqui é muito bonito, a gente, inclusive, usa em decoração. Ele tem vários, tem dois tipos, que atualmente tem o outro alfinete, que ele é lindo demais. E ele é de sol, gente. Ele gosta de sol. Sol pleno mesmo. Ai, que bom. Ele aguenta o sol do Piauí. Então, essa é uma ótima planta pra gente cultivar em casa. Essa daqui também. Essa é linda. Essa daqui é outra paixão minha, que é o aspargo plumoso, que todo mundo conhece como filigrama, como milíndria. Aqui no Piauí ela tem vários nomes. E acho que o que mais se usa é a filigrama. Mas a gente, quando a gente compra ela, que vem de fora do pedido, é aspargo plumoso. Outra planta trepadeira, linda, ela pode ser trepadeira, ela pode ser cascata e é sol pleno também. Que maravilha. Olha, pra quem gostou dessas plantas de hoje, pra quem é fã de Alcênia Ribeiro, como eu sou também, importante também a gente encontrar o local certo pra gente escolher as plantas, inclusive fazer jardim vertical, fazer casamento, aniversário, tudo. Minha gente procura em floricultura ali. Porque ela arrasa demais. E daí tem as dicas que a gente pode dar das plantas. Essas dicas que a gente dá. 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 Exatamente. A Alcênia sempre vindo aqui no nosso programa Revista, trazendo dicas pra gente, tá? Eu vou pro intervalo comercial, não sai daí não, eu volto já. Olha como a gente fica bonita.